Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou falar para vocês os 5 melhores fones Bluetooth da marca QCY, na minha opinião, que eu compraria este ano. Todos esses modelos, eu já gravei o review completo e também o comparativo desses fones com outros modelos. Veja os vídeos no canal Mozuka. E se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Comprando em nossos links na descrição. Você não paga nada mais por isso. Ajuda o canal, assim eu vou tentar testar outros fones Bluetooth. Já chegue nesse vídeo deixando o seu like. E se você ainda não for, inscreva-se e também ative as notificações. Participe também nas nossas redes sociais e nos nossos grupos. Lá eu falo mais novidades sobre promoções, lançamentos. E vamos lá, eu vou falar um pouco sobre cada um desses fones. Este é o fone QCY-T13 ANC. Eu achei bom o material da case. Também achei bom o material dos fones. A qualidade de som deste fone eu achei melhor em comparação com a versão anterior, o fone QCY-T13. Eu achei que este modelo conta com um pouco mais de grave. Além disso, você consegue editar os efeitos de som no aplicativo QCY. Ele é compatível com o aplicativo QCY. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 7 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. E a case tem 380 mAh de bateria. Outro destaque deste fone é o Bluetooth. Ele conta com o Bluetooth 5.3. Olha os detalhes do fone. Ele tem cancelamento de ruído ativo de 28 decibéis. Eu achei que ele ficou fixo no ouvido. E são esses alguns detalhes deste fone. Já este é o fone QCY-HT03. Material de qualidade na case e também nos fones. Ele tem cancelamento de ruído ativo de 35 decibéis. Tem uma boa qualidade de som. Melhor em comparação com o fone QCY-T13 ANC. Ele conta com mais graves. E você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo QCY. Sobre o Bluetooth, este fone conta com Bluetooth 5.1. Sobre a bateria, você consegue escutar até 5 horas de música contínua. Depende do volume. A case tem 380 mAh de bateria. Olha os detalhes do fone. Eu achei que ele ficou fixo no ouvido. Posso mexer que o fone não cai. Este é o modelo QCY-HT03. Já este é o fone QCY-T20. Eu achei bonito o design dos fones. Na minha opinião, este é o melhor fone Bluetooth da marca. Sem borrachinha em qualidade de som que eu já testei. Você consegue editar os efeitos de som no aplicativo QCY. Outro destaque deste fone é o Bluetooth. Ele tem Bluetooth 5.3. Conectou rápido no smartphone pelos testes que eu fiz. Sobre a bateria, você consegue escutar até 5 horas e meia de música contínua. Depende do volume. E a case tem 250 mAh de bateria. Olha os detalhes deste modelo. Este fone não tem borrachinha. Não abaca o som. Mas eu achei ele confortável no ouvido. Também achei que o fone ficou fixo. Posso mexer que o fone não cai. E este modelo está com preço promocional no momento que estou gravando este vídeo. Eu achei bom o custo-benefício deste fone. Se você quiser comprar este modelo ou qualquer um destes fones que eu falei para vocês neste vídeo. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Já este é o fone QCY HT05. Um dos melhores da marca que eu já testei. O grande destaque deste fone, na minha opinião, é a qualidade de som. Um dos melhores da marca, junto com o fone QCY HT07. Ele também conta com cancelamento de ruído ativo de 40 decibéis. Tem o modo transparência. É compatível com o aplicativo QCY. Você consegue editar os efeitos de som. E sobre a bateria, dependendo do volume, você consegue escutar até 7 horas e meia de música contínua. Com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. A case tem 350 mAh de bateria. E este fone tem Bluetooth 5.2. Olha os detalhes deste modelo. Eu achei este fone confortável no ouvido. Também achei que ele abafa bem o som. Já este é o fone QCY HT07. Eu achei um pouco simples o material da case e também o material dos fones, em comparação com os outros fones que eu falei para vocês neste vídeo. Mas a qualidade de som é o grande destaque deste modelo. Um dos melhores da marca que eu já testei. Além disso, ele conta com cancelamento de ruído ativo de 40 decibéis. Tem o modo transparência. Conta com Bluetooth 5.2. Você consegue escutar até 8 horas de música contínua. Com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. A case tem 350 mAh de bateria. E ele é compatível com o aplicativo QCY. Você consegue editar os efeitos de som. Olha os detalhes deste modelo. E é assim que ele fica no ouvido. Também achei este fone confortável no ouvido. Eu achei bom o custo-benefício destes fones. Se você quiser comprar qualquer um destes modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Eu achei a qualidade de som do modelo QCY-HT05 e também do fone QCY-HT07. Os melhores da marca que eu já testei. Também achei bom o custo-benefício destes outros modelos. Comenta aí o que você achou de cada um destes fones. E se você tem alguma dica, sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.